Olá, estamos iniciando mais uma entrevista nesse período de pandemia do Covid-19. Hoje vamos conversar com o secretário municipal de desenvolvimento social, Léo Cortes, que a pouco substituiu o ex-secretário, João Chaves, que retornou para o parlamento municipal para desempenhar suas funções como vereador. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter dispor a fazer uma conversa sobre esse tema, que é o tema desse auxílio que o governo federal sancionou para os desempregados, microempreendedores, pessoas que trabalham na informalidade. Muito obrigado. Imagina, para nós é um prazer. Bom ouvir vocês de novo. Léo, eu queria iniciar essa nossa conversa. Se tu falasse um pouco, tu também que é advogado trabalhista, tem toda essa experiência profissional também, se falasse um pouco para o telespectador que nos acompanha agora, como funciona essa medida aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que visa e dá um auxílio para essas pessoas que de repente estão numa situação mais vulnerável nesse período de pandemia. Perfeito. Então assim, é um projeto, enfim, é um auxílio do governo federal e é importante deixar claro já, Matheus, em épocas em que a gente não quer aglomeração, não quer ter contato com muita gente, a gente está nesse isolamento social. Hoje eu estou na sede da Secretaria aqui, falando com vocês, mas a gente está com todos os cuidados, agora um pouco eu estava de máscara, tirei para falar com vocês, a gente está com sanitização de mãos, na aglomeração de servidores, a gente está tendo todo o cuidado possível. Então assim, qual é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Social neste auxílio emergencial? É tão somente orientar, tão somente orientar. E já para começar a falar, Matheus, a gente disponibilizou um número para isso, para as pessoas tirarem dúvidas, serem orientadas. A gente está implorando para as pessoas não irem no centro de referência, hipótese alguma. Situações emergenciais que podem ser tratadas por telefone, a gente está tratando por telefone. Do contrário, a gente está indo na casa das pessoas, inclusive para levar as cestas básicas. Então não há motivo para a fila, não há motivo para atualizar cadastro, até porque esse auxílio tem uma data das pessoas que fizeram cadastro até o dia 20 de março. Então quem não fez o cadastro, tem uma outra modalidade que também vai ser suprida. Então não precisa se preocupar. O número já para deixar, Matheus, bem gravado nas pessoas, é o 3222-7931. 3222-7931. A gente está tendo o auxílio emergencial. As pessoas que têm o cadastro, cadastro único e também fazem parte do programa Bolsa Família, não precisam ser locomover, Lucas. Vão receber o dinheiro automaticamente. A projeção, que é uma projeção federal, é a partir do dia 16. As demais pessoas que não fazem, que não estão no cadastro único, que não fazem parte do programa Bolsa Família, eles vão ter uma plataforma por meio de um aplicativo, que provavelmente, segundo projeções do governo federal, vai ser disponibilizado amanhã, dia 7 de abril. São três tipos de pessoas. Eu falei duas. Aquelas que fazem parte do cadastro e fazem parte do programa Bolsa Família. Cadíunico. Cadíunico, perfeito. Aquelas que não fazem parte de nada, mas são aqueles autônomos ou aqueles microempreendedores instituais que contribuem para o INSS, certo? E tem aquela terceira pessoa que é autônoma, que está entrando em extrema pobreza e não tem nada disso, não contribui para o INSS. Para todos esses vão ter plataformas específicas. E aí, isso o governo federal vai estar disponibilizando. Primeiro passo, para quem tem cadastro, cadíunico e faz parte do programa Bolsa Família. Segundo passo, aqueles autônomos, aqueles microempreendedores individuais que contribuem para o INSS e aqueles que não têm nenhuma contribuição, mas que necessitam. Vai ser um autodeclaratório, então a pessoa vai preenchendo todos os requisitos disponibilizados pelo aplicativo, requisitos esses que a gente não tem conhecimento ainda, a não ser aqueles que saíram, né? Maior de 18 anos e tal, né? Tem todos aqueles requisitos. Depois até a gente pode pontuar. Tudo vai ser pela plataforma, não é necessário. Hoje, Matheus, só para terem uma ideia e o pessoal que vai nos assistir. Hoje, 15 pessoas vieram na frente da sede da secretaria. A gente não quer isso. A gente fez imediatamente um distanciamento de dois metros ali com a gestora do programa, Bolsa Família, e estávamos orientando as pessoas a não virem. Isto me permitiu, se eu fugi um pouco, desse auxílio emergencial, Matheus, eu tenho uma informação muito importante que, com toda audiência que a câmera, a TV Câmara tem, vai nos ajudar bastante, tá? Qual é a informação que eu vou dar? Nós queremos uma central de alimentos, estamos disponibilizando dois telefones, diferente daquele que eu disse, para as pessoas se cadastrarem por telefone que estão precisando de cesta básica, por exemplo, para suprir uma necessidade imediata. Esses dois telefones, se tu me permites, eu gostaria de fazer isso, Matheus, pode ser? Fica à vontade, fica à vontade, Léo, por favor. Perfeito. Tá certo, tá. 3-9-21-7-2-8-7. 3-9-21-7-2-8-7. 3-2-2-3-7-1-7-9. Esses são os dois números de atendimento, não é no CRAS, é aqui na sede da secretaria, só por telefone, no primeiro momento. A gente está entregando para as pessoas, agendando que podem vir buscar aqui na secretaria, sem fila, a gente está organizando isso, e nos CRAS serão agendados, nós levaremos na residência das pessoas necessitadas. Eu queria ver contigo a questão dos requisitos. Quais são esses requisitos para as pessoas acessarem? Matheus, como eu estava falando para vocês em relação ao auxílio emergencial, alguns requisitos devem ser observados, tá? O primeiro deles é o trabalhador tem que cumprir algumas condições. Primeiro, ser microempreendedor individual, famoso MEI. Segundo, ser contribuinte individual ou facultativo do INSS. Ser trabalhador informal e inscrito no cadastro único. E quem não tiver cadastrado vai fazer alguma declaração pelo sistema digital que está falando no aplicativo. Ter cumprido o requisito de ter feito o cadastro até o dia 20 de março deste ano. Ter mais de 18 anos. Base lá, a família, a renda per capita por pessoa de até meio salário mínimo, isso quer dizer R$ 522,50, ou uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, tá? O outro requisito é não ter tido rendimentos tributáveis, renda no ano de 2018, acima da isenção, que é aquele valor de R$ 28.559,70. Esses são os requisitos básicos nessas três modalidades que eu estava explicando anteriormente. Léo, e tu falasse, né? Porque a modalidade, por exemplo, de quem está no cad único hoje, do município, vai receber a tendência que receba até o dia 20 esse valor. E as outras duas categorias, o governo ainda precisa manifestar de uma forma clara como vai ser que essas pessoas vão acessar. Eu queria ver contigo o seguinte, hoje, Santa Maria tem quantas pessoas cadastradas no Cadíaco? 6.600 famílias. 6.600. Mas assim, Matheus, já é um baita número, né? Esse número tende a aumentar, não no cadastro em si, porque a gente não vai fazer novos cadastros agora, mas automaticamente a necessidade e as pessoas que entrarão em extrema pobreza aumentará. Então, assim, a gente precisa fazer um planejamento, inclusive o planejamento que a gente está fazendo é das entregas de cestas básicas, que é um paliativo, né? A gente precisa, agora o governo Tadela tem outras formas também desse auxílio emergencial, por exemplo, e essa programação dessas pessoas que não compõem o Cadíaco, eles vão disponibilizar toda a forma por esse aplicativo que eu falei, que amanhã seria disponibilizado. Quem não puder ter acesso, Matheus, outra coisa importante, quem não ter acesso a nada disso que a gente falou, a pessoa não tem celular, a pessoa não tem acesso a se cadastrar por algum telefone, algum computador, enfim, qualquer plataforma digital que seja, ela não vai ficar desassistida e nem desamparada. Eu estava vendo uma informação do próprio presidente da Caixa dizendo que eles vão disponibilizar uma forma, seja retirada direto numa lotérica da vida, numa caixa, isso não tem nada certo e nem prazo, né? Não deram nem prazo para pagamento desses autônomos, os que contribuem ou não, e nem para aqueles que não vão ter acesso a nada. Então, eles devem estar definindo qual a plataforma que vai ser. Provavelmente, a minha humilde opinião, provavelmente vai ser na Caixa Econômica Federal. E mesmo aqueles que não tenham conta, eles vão ter um tipo de acesso para poder retirar esse valor de que eles têm direito, certo? E, Léo, e na questão familiar, por exemplo, assim, né? Serão 600 reais, né? Para cada pessoa que se enquadra nessas três categorias que tu já mencionaste, né? Até mais de uma vez. E com o limite de 1.200, digamos assim, o máximo de duas pessoas por família. E também tem uma outra questão de mulheres, chefes de famílias poderão acessar também, queria que tu explicasse um pouquinho isso. Isso. Como o primeiro passo, esse valor, automaticamente vai ser para quem está no cadastro único, aquela... o gênero feminino que disse que não tem, não está em união estável, não é casada, é solteira, automaticamente ela vai receber esse valor, tá? Porque não vai ser feito uma atualização de cadastro, nem nada. Então, como é algo declaratório... Isso também sem prejuízo de uma... amanhã ou depois ter uma investigação, alguma coisa, né? Mas, hoje, já que foi prorrogado todos os prazos do programa Bolsa Família, do cadastro único, a secretaria não vai se movimentar nesse sentido. Se a pessoa está lá no cadastro, que é mãe solteira, mãe solteira não, que é chefe de família, que não tem marido, não convive em união estável, automaticamente ela vai receber esse valor de 1.200. E a questão, assim, que é uma dúvida que chega bastante para a gente, recorrente das pessoas, de algumas pessoas, é a questão, por exemplo, assim, quem é beneficiário, está no Cade Único, eu cheguei em Santa Maria, ele vai receber os 600 mais do que recebe, ou será apenas contemplado o valor dele do Bolsa Família? Ótima pergunta. Ele vai receber o valor... Na verdade, ele vai escolher o que é mais benéfico para ele, mas, automaticamente, o mais benéfico, provavelmente o mais benéfico para a família dele, vai ser o auxílio emergencial. Ele vai receber o um ou outro. E, com certeza, Léo, depois que... Bom, a questão do Cade Único, já, como tu bem mencionaste, explicou, já está definida, as pessoas fiquem tranquilas, não precisam de muita movimentação. Depois que o governo explicar como as outras duas categorias vão ter acesso, né? Trabalhadores informais, trabalhadores informais que não contribuem, a secretaria vai disponibilizar uma forma aqui de avisar essas pessoas, de informar essas pessoas aqui em Santa Maria? Claro, o que a gente está fazendo é assim, a gente está... Todo dia tem uma pessoa, um servidor designado, que é a gestora do programa, Bolsa Família, que é responsável pelo Cadastro Único, ela recebe, além da União, recebe do Estado todas as informações, as projeções que estão sendo feitas. Então, diariamente, a gente tem informações, né? Quando existem, a gente recebe, automaticamente, essas informações. Todas essas informações que eu passei aqui para todos os telespectadores da TV Câmara, ela está no site do governo federal e todas as projeções que eles têm de transparência, a gente não sabe nada além do que já existe nesses canais de comunicação. E a gente está repartindo isso. De que forma? Eu mesmo, pessoalmente, tenho tentado informar pelas redes sociais, por meio da comunicação da Prefeitura, inclusive hoje saiu uma nota muito legal a respeito da reencadação que a gente fez no sábado e a forma como isso vai se dar, consequência disso. Também essa central de alimentos que eu falei para vocês agora na TV Câmara, também é uma forma que a gente está tentando disseminar. Só que, assim, eu preciso dessa multiplicação de todos, principalmente naquele apelo de não sair de casa. A gente sabe da ansiedade, a gente sabe da expectativa. Só que, assim, a gente, Matheus, só para você ter uma ideia, eu me lembro de 2017, 2018, eu trabalhei na Secretaria. Fiquei um ano afastado, ocupando um outro cargo. E nós tínhamos uma entrega que não passava de 30 cestas básicas. Veja bem, a gente fazia uma compra de 100 cestas básicas e a gente nunca entregou rancho para as pessoas. A gente sempre entregou conforme a necessidade, mediante um relatório social, elaborado por um profissional técnico. Quem é esse profissional? O assistente social. Então, assim, de 30, a nossa média de entrega diária que a gente precisa são 200 cestas básicas. Veja o quanto aumentou. A gente tem 573 solicitações do dia 1º, dia 2, ali até agora, até sexta-feira. O de hoje eu nem fechei ainda. Mas, com certeza, deve ter passado de 100 cadastros. Porque a nossa média tem sido num dia 125, no outro foi 256. Então, a gente está com uma média bem grande de cadastros. E a população também, Matheus. Aqueles que estiverem nos assistindo, a gente tem que pedir. Eu sei que é difícil, está todo mundo preocupado com tudo. Mas eu tenho que pedir uma paciência para as pessoas, porque os dois telefones, se a gente tivesse 4, 5, 10, para disponibilizar, a gente disponibilizaria. Mas a gente tem. Já conseguimos dois. Tem dois servidores que ficam das 8 às 12 com o telefone grudado na orelha. E não é um trabalho fácil e simples. São informações, são dados, são anotações. E num posterior atendimento, a gente está agendando para essas pessoas virem buscar na medida do possível. Com todos aqueles cuidados que a gente está tendo de aglomeração e tal. Então, assim, é o momento de a gente se ajudar. Santa Maria está sendo muito solidária nesse sentido. A gente está recebendo doações. Para essas 573 solicitações, Matheus, a gente não tem para dar neste primeiro momento. Então, a gente está ainda recebendo doações. Na secretaria, inclusive, a gente está recebendo das 8 às 12 de segunda a sexta. Na secretaria, na General Neto, 504. Se a pessoa não puder trazer, a gente está dando um jeito de buscar. Porque, realmente, só as compras que a gente faz, a gente já fez uma compra emergencial de mais 100, que é o que tínhamos reservado o recurso. E aqui na secretaria, a gente tem um pouco mais de 400 cestas. Então, não fecha a matemática. O Banco de Alimentos vai nos ajudar com o percentual de cestas básicas, da regração que foi feita no sábado. Eles vão fazer, Matheus, a distribuição pelas instituições que estão cadastradas no Banco de Alimentos. que, por consequência, vai nos ajudar e vai atender a população da respectiva instituição. Então, é o que eu posso te dizer nesse momento. A gente está trabalhando, paralelo a isso, com serviços que não pararam. Os CRAs não pararam de trabalhar. Não está fechado. O que está é condicionado as linhas. A gente tem uma linha só. E aí, quando a pessoa liga e está ocupada a linha, é como se estivesse chamando e ninguém atendendo. Mas, não. Eles estão atendendo. E também já quero dizer, Matheus, desculpa se eu estou falando muito, mas é muita informação para a gente passar. E eu sei da audiência que vocês têm. É importante dizer isso. A gente já retomou o trabalho normal para retomar a partir do dia 8. Então, o CRAs vai trabalhar de manhã e de tarde para fazer essas entregas agendadas e na conta da demanda. A gente vai sair desse processo de horário reduzido porque o decreto 55-154, de 1º de abril do governo do Estado, ele enquadrou a assistência social, que para mim já era normal, mas a gente tinha que respeitar o decreto. Enquadrou a assistência social como essencial, como a saúde, por exemplo. Então, eu já fiz uma ordem de serviço que a gente vai trabalhar de forma normal o que eu digo é o seguinte. Horário de trabalho para entregas, aglomeração, sanitização, os cuidados permanecem nos mesmos, inclusive com pessoas. A gente tem um plano de contingência também na Secretaria, inclusive com pessoas dentro das salas. Então, a gente está nesse norte aí. Mas não dá para trabalhar só seis horas e tentar atender mil cestas básicas na semana. Isso não vai ter como. Então, a gente está fazendo dessa maneira, Matheus. A partir do dia 8, então, volta o horário normal, claro, respeitando essas reivindicações de não aglomeração para combater o Covid. A partir do dia 8. A partir do dia 8, a gente volta ao normal. Só que para a população entender o que é o normal que a gente está dizendo. Agendamento de entrega de cestas básicas. Não vai ter atendimento presencial nos centros de referência. É por telefone. Porque o pessoal que está vendo o programa. Porque a gente precisa cuidar. Esse momento agora vai começar a esfriar. E cada vez mais isolamento vai ser necessário para isso. Então, a gente vai chegar na tua casa mediante um agendamento bem organizadinho. Começamos hoje a fazer isso. Agora, todos temos referência, Matheus. Vamos usar o planejamento deles das demandas que eles têm. A gente já tem carro. Tem três carros disponíveis. Temos três motoristas disponíveis. Temos voluntários também que estão dispostos a ajudar. Isso a gente está fazendo com muita tranquilidade e transparência. Por falar em transparência, Matheus, quero dar um outro recado importante. A gente não está entregando cestas básicas por mais que a pessoa necessite, a gente sabe que ela necessita, ao nosso bel prazer e nem de forma aleatória. Por isso a importância dessa central de alimento, central da solidariedade, para a gente poder organizar as entregas e depois, muito importante ainda, é a prestação de contas à comunidade. Imagina, se sábado a gente fez uma regredação de aproximadamente cinco toneladas, é direito da pessoa de quem goou saber para onde foi. Então, as instituições que foram beneficiadas, a gente vai ter. As pessoas que foram beneficiadas, a gente tem o recibo de entrega, tem endereço, tem tudo. A gente está fazendo tudo de forma profissional e pedindo mais uma vez a paciência da população, Matheus. A gente vai fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, com a maior sensibilidade possível. Léo, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas antes eu queria te fazer mais uma pergunta, que também é uma dúvida que tem chegado a nós, que é a questão do funcionamento do restaurante popular. Como é que está essa questão do funcionamento? Estão sendo distribuídas marmitas, digamos assim, para não ter aglomeração? O que é que tu rapidamente explicasse o funcionamento do restaurante popular nesse período? A gente está fazendo a entrega por meio de marmitas, respeitada a aglomeração, respeitado o horário também, que está um pouco limitado ali. Até o horário de entrega e de final permaneceu, mas é o Marmitex. E outra, a gente está destinando parte desse Marmitex lá para o CDM. O CDM, lá no Centro Esportivo Municipal está aquele pessoal de situação de rua, né? Nós tínhamos 51, me parece que agora são 50, e a nossa tendência é que isso aumente e a gente precisa se estruturar para isso. Fora ajuda até, Matheus, só para agradecer rapidinho, o Exército, todas as instituições voluntárias estão lá nos ajudando, levam alimentos, levaram o povo, a cobertura, aquilo ali foi construído em dois dias, né? Na época o secretário, agora o vereador João Chaves, o Dico Divago, em parceria com todos esses órgãos aí, foi uma coisa régua. Então eu peguei o Bom Dia Andando, como você diz, mas com toda a estrutura tem bastante problemas para a gente resolver e a gente está aí para tocar esse trabalho até o final do ano, se Deus quiser. Tá certo, Léo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade por conversar conosco com um assunto tão importante, né? Que é a questão social e contribui aí para que as pessoas possam passar por esse período da melhor maneira possível. Muito obrigado. Perfeito, eu agradeço, estamos à disposição. Tá certo. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo programa. Fique em casa. e até o próximo programa. E aí 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 E aí